Como fazer um homem bilionário se transformar em um milionário? Divórcio. Como fazer um homem que já está aposentado voltar à ativa? Divórcio. Nos últimos anos, o casamento se transformou em transferência de renda do homem para a mulher. O casamento é tipo uma empresa, só que com algumas particularidades. Mas, no casamento, na empresa, os sócios são ambos responsáveis quando a empresa termina. Se há dívidas, credores, ambos são responsáveis. E ambos são responsáveis enquanto a empresa está na ativa. Agora, na empresa, casamento, o homem é responsável durante a duração do casamento e é responsável após o término do casamento. Então, o homem perde antes e perde depois. Porque no casamento não se leva em conta a contribuição de cada cônjuge. Apesar de ter aquelas separações de bens, separação total, parcial, alguns advogados vão dizer assim, Não, mas é só você casar com separação total de bens. Ok, mas se você está pensando em casar e propor isso para a sua noiva, vamos ver se ela vai aceitar. Esse noivado vai terminar antes do casamento, porque elas não vão aceitar a separação total de bens. E outra, eu não confio no que está escrito nas leis. Porque em se tratando de benefícios para as mulheres, as decisões do judiciário podem dar um pinote, podem dar uma reviravolta estratosférica. O judiciário pode entender qualquer coisa para benefício das mulheres. Então, as mulheres, elas nunca saem perdendo. É a mesma coisa, quase a mesma coisa que acontece com as pensões para os filhos. Não se leva mais em conta o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Só se leva em conta a possibilidade do pai. Então, nós vemos aí pensões totalmente absurdas. Pensões de 200 mil por mês. Qual criança que gasta isso aí? É lógico que isso vai enriquecer a ex-esposa. Não há razoabilidade e necessidade. Então, o homem, quanto mais rico, mais extorquido. Apesar que isso vale também para aqueles que ganham menos. Mas, para aqueles que ganham mais, é aquele velho ditado, quanto mais alto o coqueiro, maior o tombo. Eu já fiz um vídeo do Michael Jordan e do Cristiano Ronaldo, falando sobre os acordos absurdos que eles fizeram para manter o casamento. Chegou-se ao ponto em que você tem que pagar para ter menos prejuízo no divórcio. Lógico que isso é um erro dos homens aceitarem esse tipo de acordo. Mas, não deixa de ser uma coisa absurda o marido ter que fazer um acordo milionário para não ter o seu patrimônio dilapidado no final, no caso de uma separação. Então, o casamento, como eu já tinha dito antes, ele virou um contrato em que apenas uma das partes, o homem, vai arcar com as responsabilidades. Eu tenho uma notícia aqui que tinha me passado já faz um tempo. Sobre a banda Wazes, o divórcio de 145 milhões impulsionou o retorno da banda Wazes. A tão aguardada reunião do grupo Wazes está a caminho, como confirmam os irmãos Liam e Noel Gallagher. Sim, os irmãos brilhantos que deram fim à bem-sucedida formação musical há 15 anos devido a uma briga homérica no meio de um festival de música em Paris, enterraram as desavenças familiares após receberem a promessa de um pagamento de 50 milhões de libras, o equivalente a 364 milhões, para realizar uma turnê global com início em 2025. O principal motivo para o aceite? O divórcio. Nos últimos anos, Liam, de 51 anos, vinha mostrando interesse em fazer as pazes com o irmão e em resgatar a antiga parceria musical com ele. Mas Noel o desdenhava da ideia. Liam, notoriamente, nunca se deu bem com a ex-mulher de Noel, a empresária Sarah MacDonald, e teve uma série de discussões públicas com a ex-cunhada. Ele até insinuou que ela era a razão pela qual uma reunião do Wazes jamais aconteceria novamente, deixando Noel furioso com os insultos. Olha, o maridão ficou insultado com o que o irmão disse. Ah, você está falando da minha esposa. Ela nunca vai fazer nada para mim. Por isso que, diante de alguns caras casados, não dá para falar nada. Os caras ficam bravos. Só que, o que aconteceu? Então, ele ficava furioso com os insultos. Estava aí, aliás, parte dos motivos para as constantes trocas de farpas entre os dois. Pois bem, tudo mudou em 2023. Após Noel e Sarah se separarem, em divórcio que custou 20 milhões de libras, o equivalente a 145 milhões de reais, o irmão mais velho da família Gallagher foi persuadido, enfim, a retomar a parceria musical com Liam diante da necessidade de quitar dívidas e prejuízos derivados de gastos com advogados e partilhas de bens no processo de separação. Toma! Toma! Estava brabinho quando o irmão estava falando? Olha aí! A informação foi revelada nessa semana pelo jornal britânico Daily Mail. Noel e Sarah revelaram a separação em janeiro de 2023 após quase 12 anos de casamento. Numa declaração à época, ambos enfatizaram que os dois filhos continuam sendo a prioridade deles. Os dois que se conheceram em 2000 no clube em Ibiza são pais de dois filhos e o Noel também tem uma filha fruto do seu antigo relacionamento com Maggie Matthews. Então está aí, meus caros, a confirmação de que casamento hoje em dia é uma cilada para o homem. Você vai perder. E isso que eu estou falando apenas em termos econômicos. Não estou nem falando do resto. Então vocês pensem bem antes de entrarem nessa. porque não adianta. Não adianta fazer contratinho e querer se precaver de algum modo porque o judiciário ele não vai deixar a mulher principalmente com filhos numa máxima e passada. quer dizer ninguém quer que a mulher fique numa má situação mas ela ficará numa excelentíssima situação muito além do que ela contribuiu ao longo do casamento então vocês vejam um divórcio que custou 145 milhões de reais é pouca grana isso? A mulher vai ficar desamparada? Tem que ser esse valor todo? é o sistema nosso caro e só para lembrar aqui para encerramento de quando em quando eu passo o número de projetos para as mulheres em tramitação lá no em Brasília até uns tempos atrás estava em mais de 1400 projetos para as mulheres pois agora meus caros está em 1826 projetos para as mulheres projetos fora aqueles que já foram sancionados eu não consigo pensar em fazer uma lista dos projetos já sancionados porque isso inclui nível federal estadual e municipal era preciso ter uma equipe de pesquisa para fazer isso para poder levantar todos esses projetos para as mulheres e o chororó continua as mulheres estão dizendo que estão numa má situação ou seja você não pode contentar um ser que é incontentável ah você está sendo exagerado não mas é é a verdade isso elas não continuam reclamando continuam então é um ciclo que não tem fim é o ciclo que nós conseguimos quebrar como eu disse no último vídeo eu acho que nós chegamos agora finalmente em um ponto convergente em que os homens vão perceber que não dá mais para entrar em relacionamento sério isso está fadado ao fracasso e as coisas estão dando certo por incrível que pareça com todas as as atrapalhações que nós tivemos nós conseguimos fazer com que milhões de homens tenham já uma noção do que pode acontecer com ele o resto será aquelas duas outras situações que eu já citei que vão colaborar com essa derrocada final agora eu não vejo nenhum desses defensores do relacionamento do viriome do vocês são moleques eu não vejo eles falando sobre esses 1826 projetos para as mulheres eles não tocam nesse assunto eles apenas querem que nós pulemos na fogueira não não vamos pular na fogueira era isso aí meus caros até mais